Não vai ter muita borracha na pista, tenta pegar leve nas primeiras voltas. Não vai ter muita borracha na pista. 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 Somos os mais rápidos. Não vai ter muita borracha na pista. 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 Não vai ter 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 borracha na pista. E aí Tchau, tchau. 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 Verificações concluídas. Estamos prontos. Tchau. 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 Tem combustível para apenas uma volta. Tchau. 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 Tchau.